Essa aí, ó, foi roubada, tá ligado? Entendi, mano. E aí, nós tá, mano, fizeram a denúncia lá que ela tá por aqui pela cidade, mano. Tô achando que essa moto tá aí, hein, parceiro? Só um salve, rapaziada. Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V, vida real. Então, mano, já deixa o like aí, se inscreve, família. Ativa o sininho de novo, tá recebendo a notificação aqui do canal. Demorou, meus parceiros? Me segue lá no Instagram, tá na descrição, opção na tela. E deixa o comentário, família, que é muito importante. Tô deixando um coraçãozinho em todos os comentários, meu mano. É o seguinte, rapa. Quer ganhar aquele dinheirinho fácil e simples? Primeiro link na descrição, o link da Kawai, certo, mano? Se você tá baixando, juntar meu código pra tá ganhando aquela moeda. Depois que baixar, rapa, você convida seus amigos ou é só assistir vídeo pra tá ganhando aquela moeda. Com dinheiro, você pode fazer um pique pra sua conta, colocar diamante no Free Fire, comer um lanche, o que você quiser, demorou? Tá mandando um salve aqui pro Davi Ribeiro, Hugo Ferraz e o último aqui, rapaziada, João Pedro Lima. Essas aí foram as últimas três pessoas que fizeram o código. Então, salveu meus manos e é marcha. Boa, Tico! Ó, Fio! Olá, meu parceiro! E aí, Zicão! Que luta! Fala com nós! Fala com nós, João! Fala, boa, Fio! Mais uma semana aqui. Você tá tranquilo? Tô tranquilo, na paz de Deus, parceiro. Então, é isso mesmo, então. Tô suavinho também, Zica. Tô suavinho também. Que rola! Morreu! Puta, mano! Olha, negão louco! Aí, eu tô tendo muito bom. Morreu, mano! Nossa! Nossa, eu peguei só uma moto caindo, parça. Nossa, mano! Machucou, parceiro! Mano, não! Que carro, mano! Como que o cara aqui é tão rápido assim, mano? Você foi mandar um de lombada, parceiro? Não pegou na GoPro, não, hein? Não, pegou só uma moto vir assim, tá ligado? Eu mandei, aí na hora que eu cortei, tem um canto da lombada, tem um buraco, a moto deu uma cambalhota, eu voei, parceiro. Costa aqui, parceiro, você machucou? Alicou, não? Nossa, não, não, zoave. Caralho, mano, até eu derrissada, parceiro. Ai, negão! Tem que você ficou gelando e lombada, só a moto vira lando, parceiro. Que louco mesmo! Tô caindo de maduro, parceiro, sai fora. Você tá doido. Ô, negão, se liga aqui, parceiro. É a nave que eu lancei por R$1.500,00. Dá uma atenção. Rapaz, é B.O. isso aí, certeza. Motorzinho de R$1.60,00, tá toda montada, parceiro. Pô, você tá me ouvindo de boa? Hã? Sim. Sim. Tá me ouvindo de boa? Tô, parceiro, por quê? O Bluetooth tá diferente aqui, tá em outro lugar. Ah. Pode falar. Mas aí, dá uma atenção, o que você achou do bode? Ô, louco. R$1.500,00, filho. Nossa, mas pra andar no direto, cê é louco. Ah, eu vou lá na oficina agora, vou... Não, eu vou lá na oficina, vou colocar um escape original nela, vou montar a traseira só pra me entrar. Tá rezando aí, Tico, pela moto? Ô, por Deus dessa moto, essa moto vai dar pior, mano. Nossa, o que é espirrando aí, ó. Sai, sai, sai. Tá louca, filha. Mas aí, bora encostar lá na oficina lá, meu mano. Vamos? Vai, Tico, com a R$1.200,00 lá. Ô, nem era plano, eu nem sabia que cê tava aqui, parceiro. Cês vêm caindo, mano. Que merda, meu. Nossa, vamo aí, vamo aí. Cê é doido, hein, ô Daniel. Cê viu o capote, Tico? Tico, eu vi, eu vi do começo ao fim o capote. Eu tava de costa, olha, eu só vi a moto vindo na minha reta. Mano, esse DRS é louco, rapaziada. Que chão que o bichão tomou. Mas é isso, você não tá construindo na oficina agora, família? Vou tá botando... Obrigado, eu esqueci que eu tava sem o bagulho lá do freio. Aí fui mandar um bonito... Você baixou o freio, a hora que você lavaste, deu um talento no bracinho, esqueceu de erguer o freio. Isso, foi, eu falei, eu vou chegar daquele jeito, mandando um grauzão bonito no vídeo. Eu vi que cê tava gravando aí, eu cheguei do jeito errado. Mas é aí, família. Você chegou no chão, parceiro. Mas foi um rola sem, hein, mano. Que é o seguinte, vou tá montando o escape na motoca, rapa. Vou botar o escape original, montar a traseirinha, mano. Porque essa moto aqui vai ficar pra mim vir pros trampos, tá ligado, rapa? E a marcha é boa, vamos botar com você aqui na oficina. Vou tá deixando ela aqui fora mesmo. Vou ter que dar uma organizada ali na oficina ali dentro, mano. Pega aí, ô, os caras entregam as baterias aí ontem, parceiro. Que bateria? Tá lá, tem que, as baterias de moto que vai vender. Tá, já chegou, já encomenda então? Chegou. Fala um bagulho. Você trocou o escapamento da M200? Troquei. Ah, troquei não, tá aquele lá mesmo lá. Ah, pode crer, meu parceiro. Por quê? Mas dá, se liga, esse cara quer cair de novo no grau, mano. Ô, parceiro, se liga, ó, pé no chão. Nossa, ó, vocês nem viram ali, né? Eu vi o poste caído. Eu vi o helicóptero passando bem baixinho agora. Foi mesmo, mano. Tá ali, caiu o poste ali, ó. Ô, parceiro, deixa eu dar um grau nessa ML isso aí. Aí, se liga, parceiro, ó, pé no chão, zerinho, ó. Então vai, vai. Ó, ó, vai, vai. Ô, tá dado. Mas é isso, meu parceiro, vamos dar uma atenção aqui na oficina aqui, tico. Vamos varrer, tirar essa sujeira dali. Demorou, deixa eu pegar a vassoura aqui, meu parceiro. Tudo isso, rapaziada, mano. Vou dar uma atenção aqui na oficina e já eu volto a visão com vocês, certo, meus mano? Acompanha o videozão aí, que hoje não vai meter macha nos trampos. Ele já tá com a vassoura? Ah, vai varrer, né? Então, rapaz, é nóis. Tico desce e foi lá, mano. E aí, parceiro? Não voltou até agora? Ele foi, mano, ele foi embora, já varrei a oficina, mas já tá tudo sujo, mano. Demorou, já tá de tarde, já não vai fechar, mano. Ele falou pra nós trocar o óleo da moto dele aqui, vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco nós coloca a ML lá dentro e troca o óleo, mano. Demorou. Vou tá guardando também o bode, que não deu pra mexer hoje, muito serviço, mano. Acabou me atrasando, deixa eu daqui fora aqui. Amanhã eu coloco o escape, né? Nós voltamos embora só na 1200. Isso mesmo, isso mesmo. Coloca o DS lá dentro. Ô, depois o Moraes vai encostar aí pra acertar aquelas modas da rocã que você arrumou aquele dia. Acho que é ele vindo aí, ó. Olha o spin vindo. Será? Acho que é, se não for, é enquadro. É ele mesmo, ô, Moraes. É ele mesmo. Opa, boa tarde aí. E aí, Moraes, beleza? Boa, como você está aí? Na paz, na paz. Deixa eu falar. Hã? Essa moto vermelha aqui, de que é? É de cliente, mano. O cliente deixou aí pra tá colocando escape, traseira, essas coisas aí. Certo, certo. Deixa eu ver se é... Ô, Steve, dá uma olhadinha nessa moto aí. Vê se essa é aquela lá que chegou a denúncia pra gente. Denúncia? Denúncia, deixa eu falar pra você. Mano, tem uma moto igualzinha a essa aí, ó. Foi roubada, tá ligado? Entendi, mano. E aí, nós tá, mano, fizeram a denúncia lá que ela tá por aqui pela cidade, mano. Tô achando que é essa moto aí, hein, parceiro. Não, vê lá, se for, mano. Pode levar aí. Não, deixa só o Steve confirmar ali pra mim, entendeu? Porque aí a gente precisa saber se é... É, dá para aparecer, hein, Steve. Vira aqui, ó. Pera aí, deixa eu virar aqui pra vocês verem a numeração. Virei, virei. Dá uma atenção aí. É que o cliente aí deixou aí, o senhor falou. Dá atenção pra nós, pai, não sei o quê. E tal. Aí eu falei, mano. Não, é essa mesmo, é essa mesmo. É roubada, mora. É essa mesmo. É roubada. Vocês é louco, mano. Vocês é louco. Vocês é louco. Você deu sorte, pegou um boi aí, porque é nóis, mano. Nós já te conhecemos, você faz um reparo na moto da Zocan lá. Tem viatura, você já ajudou nóis. Mas não vai te levar só por causa disso aí que você já fez uma pra nóis, entendeu? Porque senão você ia cair de laranja aí, ó. Ia ser preso de bobo. Não, demorou. Não, demorou. Não, demorou. Não, demorou. Não, demorou. Já tira esse bagulho daí agora, tio. Já tira agora já, ó. Já leva pra lá, tio. Já leva pra lá. Esconde na construção ali, em algum lugar, tio. Eu vou levar depois. Eu não vou ficar andando nessa bomba, não. Sai fora. Quem os caras grudar vai cair. Acho que eu soube, né? Ficar andando nesse bode, não ser preso. Sabe aí, menina. Deixa eu ver quando você vai ficar em cima dela. Guarda lá, tio. Sã tranquilo. Pronto, agora você vai ser preso. Não, não. Você é louco, senhor. Não, não. Aê, Moraes, ó. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Falou, Moraes. É nóis. Eu agradeço, mano. Pega o recado aí, se eu for sair de frente. Não, não. Já vai fazer o serviço e devolver lá essa bode. Não sai não, senhor. Ei, senhor. Vamos lá, falou. Falou. E agora, Tico, mano? Vai ter que devolver. E agora, Giovanni? Agora, Giovanni? Eu falei que essa moça era roubada, mas... Você é desse, mano? Você é louco. E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? Vai ter que ir lá na casa Tchernos do cara que não ia comprar a moto e falar pra ele, parceiro. Tá doido, mano? Vai ter que ir mesmo, mano. Nossa, rapaziada. Mano, eu tava com o pé atrás dessa moto, família. Vamos nela, vamos nela. Trazada, né, mano? Vamos lá, vamos em casa lá, parceiro. Não, não, não. Vai, pilota aí. Pilota aí. Se cair, vai cair você. Você é louco? Você quer de menor? Ou sabor de laranja. Vamos lá. Rapaziada, é o seguinte, mano. A moto deu o que é roubada. Não vai ter que ir lá atrás da casa desse cara aí, mano. Vou ali em casa rapidão. Eita. Vou ali em casa rapidão, família. Vou tomar uma ducha. Vou pegar o carro. E vou tentar ir lá na casa daquele cara lá. Certo, família? Então é nóis, mano. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Não esquece de baixar o correio, me seguir no Instagram. E é marcha. Certo, família? Deixa o comentário aqui, é muito importante. Passa o caldo de parceiro na descrição. E lembrando, rapaz, o link da Trovo também está aí que eu estou fazendo umas lives. Então é isso. Forte abraço. Valeu, falou, fui. Fiquei com Deus, família. Até o próximo vídeozão, hein? Marcha. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.